Música Gente, eu acabei de chegar aqui no restaurante, no Pongue, e eu não ia gravar pra vocês, mas resolvi gravar porque eu tô achando meio legal. A gente tinha tentado vir outras vezes, não tinha conseguido, porque tem que fazer reserva, tem uma certa frescurinha assim, à noite, de se vestir bem, então a gente marcou as reservas na hora do almoço pra vir um pouco mais de relax, mas eu tô vendo que tem uma galera de tênis, jeans, bem tranquilo, entendeu? E o cheiro tá maravilhoso, a comida parece ser boa, a decoração é linda, vou mostrar pra vocês. Música Olha a mesa, gente, a decoração, decoração não, né, os talheres, tudo bem chique, aqui tem uma vista, é que eu não quero filmar a japa, essas cortinas abrem, então você tem uma vista mais linda ali. Olha só, a gente conseguiu trocar de mesa, gente, e aqui, ó, essa cortina, que vai até o teto, no restaurante inteiro tem, tá vendo? E elas são, olha a vista, olha isso aqui, ela é móvel, e a gente vai o quê? Admirar a vista. Tcharam, tcharam! Nada mal, hein? Yeah, yeah! Gostaram? Hum, ó, gente, o cardápio. Olha que irado. Rafa se arrumou todo de blazer? Paris, eu adoro. E agora tá vendo que não precisava, pelo menos no almoço. Mas eu gosto. Ó, cardápio. Várias coisas com trufas. Eu acho que a pegada é meio asiática, vou ver com calma aqui, mas... Mas parece boa. Olha a quantidade de sobremesa. Hum, ah, tem um lanche menu, ó, 35 ou 45 euros. Entrada, principal sobremesa, vocês já estão familiarizados, né? E é isso. Vamos escolher o que vamos pedir. Olha esse prato, nessa entradinha que a gente pediu, gente. Um foie gras, um pãozinho. Ai, meu Deus, que delícia. Que tal? Nada mal, hein? Agora a gente pediu esse aqui, que é tipo um rolinho primavera... É um rolinho primavera, né, gente? Como eu falei pra vocês, é um restaurante com uma pegada asiática. E é o Crisp Duck de Pequim, né? É um pato de Pequim. Ou seja, aquele preparo longo. Esse molhinho deve ser adocicado. Vamos descobrir agora. Mandar no meu dedo. Pedimos mais essa entradinha aqui, ó. A gente tá só nas entradinhas. Acho que a gente não vai pedir o prato principal, porque tem umas bem diferentes. Então a gente tá querendo experimentar várias. E é um dim sum. Ó. Gente, olha isso aqui. Eu cortei um no meio. Foi o último que sobrou pra vocês verem. Olha a finura dessa massinha em volta. E olha esse camarão aqui dentro. Que delícia. Eu comi uns que era porco com camarão. Uma mistura bem interessante. Delícia. Pessoal, olha aqui a conta. O total deu 174 euros. Mas, ó. Eles colocam tudo aqui. Claro, o que é tarifa, o que é taxa. Como todos os outros, né? Que eu mostrei pra vocês. E aqui, ó. Se vocês olharem bem. É que tem dois valores aqui de vinho. Porque primeiro o Rafa pediu taça. Depois ele resolveu pedir uma garrafa. Então uns 90 euros é de vinho. Então desconto aí dá 84 euros. Foram três entradinhas e tal. Achei bem ok. Tava tudo muito gostoso. Acho que vale a experiência sim. Bom, pessoal. Pra fechar. Eu gostei muito da experiência no Kong. A gente ficou realmente só nas entradinhas. Por uma preferência. A gente achou que eram bem interessantes e tal. A gente não queria comer muito. E aí dos três pratos que a gente pediu. Todos estavam muito gostosos. Tanto o foie gras. Quanto o rolinho. Quanto o jimpsum. Tava tudo muito gostoso mesmo. O atendimento é ótimo. O lugar é lindo. A vista é super legal. Acho que a noite deve ter uma outra pegada. Acho que é uma proposta meio baladinha. Assim no andar de baixo tem um bar. Então talvez seja um pouco diferente a experiência. Mas eu acho que deve ser tão boa quanto. Então fica a dica aí. Comenta aí se vocês gostaram ou não. Quem já veio também. E quem ficou com vontade. Eu achei incrível. Eu achei incrível. E aí E aí E aí E aí